TUC CHIPS 2400 pixels e uma densidade de 411 pixels por polegada. Bom, no quesito tela, o Realme 8 está melhor, pois ele tem uma tela AMOLED, onde os pretos são realmente pretos e isso ajuda a economizar a bateria. Agora no hardware, o Moto G9 Plus tem um processador da Qualcomm Snapdragon 730G, 4GB de memória RAM, 128GB de armazenamento interno e atinge até 292 mil pontos no outro tubo benchmark. Já o Realme 8 tem um processador da MediaTek, o Helio G95, com 4 ou 6GB de memória RAM, 64 ou 128GB de armazenamento interno e atinge até 356 mil pontos no outro tubo benchmark. O Realme 8 está melhor, pois ele tem um desempenho maior, atingindo mais pontos no outro tubo benchmark. Agora em câmera, ambos têm praticamente o mesmo deck de câmeras, que é uma lente principal de 64 megapixels, uma lente grande-angular de 8 megapixels, uma lente macro de 2 megapixels, uma lente para o modo retrato de 2 megapixels para o Moto G9 Plus e uma lente preto e branco de 2 megapixels para o Realme 8. E ambas as câmeras frontais são de 16 megapixels, bom no quesito câmera, ambos estão muito bons e vão tirar fotos excelentes. Agora em suas outras especificações, ambos têm 5.000 mAh de bateria, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.0 para o Moto G9 Plus e Bluetooth 5.1 para o Realme 8, e ambos contam com NFC. Bom, isso foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.